Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e no vídeo de hoje eu trago uma meditação guiada para dormir extremamente relaxante, que vai preparar a sua mente e o seu corpo para uma boa noite de sono, com o som de água e da natureza ao fundo. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora um bom descanso e uma ótima meditação. Vamos começar? Então deite-se de forma bem confortável na sua cama, escolha uma posição bem agradável, uma posição que te permita relaxar e respirar com facilidade. Feche seus olhos e comece essa meditação relaxando e se conectando com a sua respiração. Respirando de forma ampla, expandindo o abdômen e a caixa torácica durante a sua inspiração, percebendo todas as sensações que o ar provoca ao entrar e sair do seu corpo. se sentindo cada vez mais tranquilo, em paz, percebendo como o seu corpo e a sua mente relaxam a cada expiração, Siga observando os movimentos suaves que o seu corpo faz enquanto você respira. Como você se sente nesse momento? Calmo, agitado. Não force nada. Apenas perceba como você se sente agora. Ainda observando a sua respiração, Respirando de forma ampla, Percebendo como o ar entra e sai do seu corpo com facilidade, com fluidez, Sentindo o seu corpo cada vez mais relaxado a cada inspiração que você faz, Cada vez mais calmo, Percebendo como você se liberta dos seus bloqueios a cada expiração que você faz, Como você se liberta daqueles pensamentos que não te permitem fluir, Eu peço agora que você leve a sua atenção por alguns instantes Para o barulho das águas que você escuta de fundo, Visualizando um rio na sua frente, Um rio de águas cristalinas, Preciosas que seguem de maneira constante, Sem dificuldade, Se adaptando ao terreno, Se adaptando às pedras, Às subidas e descidas, Sempre seguindo o seu caminho, Fluindo independente do que surja na sua frente, Sem perder a sua essência, Siga escutando os sons desse rio, Como se ele brotasse de dentro de você, Fazendo com que você flua de forma pacífica, Com tudo que existe ao seu redor, E assim? E nesse momento de conexão interior, repita mentalmente as palavras a seguir. Eu me permito fluir com a vida. Eu sou como a água do rio que flui com facilidade. Eu me sinto em paz com tudo o que está acontecendo ao meu redor. Eu me permito fluir com a vida. Eu sou como a água do rio que flui com facilidade. Eu me sinto em paz com tudo o que está acontecendo ao meu redor. Eu me permito fluir com a vida. Eu me permito fluir com a vida. Eu sou como a água do rio que flui com facilidade. Eu me sinto em paz com tudo o que está acontecendo ao meu redor. Siga ouvindo o fluxo do rio. Desfrutando dessa sensação de liberdade. De saber que nada que está acontecendo do lado de fora poderá alterar a sua jornada interior. Desfrutando dessa sensação de paz e de tranquilidade fluir por todo o seu corpo. De felicidade. Gratidão. Você está pronto para descansar o seu corpo e a sua mente durante a noite. Amanhã você vai acordar bem disposto. Com o seu corpo descansado. Com a sua mente fresca e renovada. Repleto de energia positiva. De confiança. Nesse momento, o seu coração se enche de calma. Se enche de paz e de tranquilidade. E você se deixa levar para o mundo dos sonhos. Bom descanso. Durma em paz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Amém.